E agora vamos ao vivo até São Mateus do Sul, onde está o repórter Maurício Freire, que está acompanhando a audiência do homem que confessou ter matado a ex-esposa com golpes de barra de ferro. Muito boa noite pra você, Maurício, né? Um crime muito cruel que causou bastante revolta, né? Esse homem, ele já foi ouvido hoje na audiência e o que ele disse? Boa noite, Simone. Boa noite a todos. O Alisson foi ouvido assim aqui no Fórum de São Mateus do Sul. E diferente do que aconteceu na delegacia, logo depois que ele foi preso, quando ele confessou e deu detalhes sobre o crime, hoje o acusado preferiu permanecer em silêncio. Não respondeu nenhuma das perguntas. Nós fizemos imagens do Alisson saindo aqui do fórum, ele cobriu a cabeça pra não mostrar o rosto e também ficou em silêncio, como a gente vê aí nas nossas imagens. Tá arrependido, Alisson? Não quer falar nada, velho? É, ele não demonstrou arrependimentos. O Alisson responde, ele é acusado de ter matado a ex-esposa, a Elza Ribeiro Micharski, de 22 anos. O crime foi em 5 de maio. O Alisson usou uma barra de ferro de 3 quilos pra atacar a ex-companheira. Foram 3 golpes. Se não bastasse tamanha violência, tanta crueldade, ele ainda pegou o próprio carro e passou por cima da vítima duas vezes. A Elza chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O crime teria sido cometido por ciúmes. Na época, no depoimento que deu à delegacia, o Alisson disse que estava com muita raiva. Familiares da vítima disseram que as violências e cenas de ameaça sempre aconteceram. A Elza chegou a registrar vários boletins de ocorrência na delegacia aqui de São Mateus do Sul e também tinha uma medida protetiva contra o Alisson. Mas isso não foi suficiente pra garantir a segurança dela. Ele responde pelo crime em liberdade e a expectativa é de que ele vá a júri popular o que deve acontecer aqui mesmo no Fórum de São Mateus do Sul. Simone? Obrigada, Maurício, pelas suas informações e boa noite e bom retorno pra você.